Obrigada por seu amor, Jesus. Vamos lá? Diz eu, Senhor, nunca estava sobre mim O vencido trocando a conta de mim Antes que eu desvia, soltaste o abril em mim O vencido trocando a conta de mim Oh, que impressionante que me dousado amor de Deus Oh, que deixa fomentar em olhos Só pra ter fomentar, não posso contar-lhe Nem merece-lhe, mesmo assim que eu entrego Oh, que impressionante que me dousado amor de Deus Oh, que impressionante que me dousado amor de Deus O vencido trocando a conta de mim Obrigada, Jesus. O vencido trocando a conta de mim Sou impressionante que me dousado amor de Deus Oh, que impressionante que me dousado amor de Deus Oh, que impressionante que me dousado amor de Deus O vencido trocando a conta de mim Oh, que impressionante que me dousado amor de Deus Oh, que impressionante que me dousado amor de Deus O vencido trocando a conta de mim Oh, que impressionante que me dousado amor de Deus Oh, que impressionante que me dousado amor de Deus Oh, que impressionante que me dousado amor de Deus Amém 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 Amém